Aos poucos, uma nova rotina começa a ser construída no Centro Integrado de Reabilitação, CEIR, por conta da pandemia. O prédio ganhou uma série de adaptações para proteger pacientes e profissionais. A gente atende um público de pacientes que realmente precisa do atendimento, mas por outro lado também é um público que muitos fazem parte do grupo de risco para coronavírus. Então, nós estamos fazendo um retorno realmente bastante gradual das atividades, desde julho nós voltamos a funcionar, mas com um atendimento bem reduzido, priorizando o teleatendimento, tanto para as consultas médicas e agora também iniciando nas próprias terapias, essa modalidade de teleatendimento. Um protocolo foi elaborado pela instituição para fazer o atendimento de forma segura, tanto para pacientes quanto para os profissionais que precisam fazer esse atendimento. Segundo a direção do centro, a telemedicina vai ser incorporada ao dia a dia do CEIR a partir de agora. A gente sabe que realmente não é a mesma coisa que o atendimento presencial, mas alguns pacientes, os pacientes a gente nota que eles se sentem confortáveis também com essa modalidade. Alguns pacientes, é como se a gente estivesse entrando na casa do paciente. Eles têm essa percepção, eles sentem às vezes como se a gente estivesse visitando a casa deles. E isso é bacana também, a questão do teleatendimento. Acho que é um ponto importante e a gente consegue manter um padrão, um padrão de atendimento, um padrão de assistência que a gente almeja. Pela manhã, os profissionais do centro realizam atendimento através da telemedicina. No horário da tarde, são feitos os atendimentos presenciais para os pacientes que precisam da reabilitação física. Por enquanto, esse retorno é de forma gradual. E mais pacientes devem ser atendidos numa próxima etapa do protocolo elaborado pelo centro. E mais pacientes devem ser atendidos no centro.